Vocês podem fazer até 12 meses de Erasmus por cada ciclo de estudos. 12 meses é licenciatura, 12 meses é mestrado e 12 meses no doutoramento. Quando se candidatam para ir de Erasmus é sempre para o ano a seguir. Candidatam-se no primeiro ano para ir no segundo, no segundo ano para ir no terceiro e no terceiro ano para fazerem um estágio após o término da licenciatura. Mas dá para fazer Erasmus fora da União Europeia? Dá, é um devido. E isto é outro mito. Portanto, a bolsa Erasmus não tem a ver se vocês são ricos, pobres. A bolsa é vos dada, consoante a disponibilidade de dinheiro, que existe. E é considerado como um incentivo. Erasmus começa por um sonho, não é? Todos nós temos aquela cena de viajar, de conhecer novos sítios, novas pessoas. E isto é algo que começa mesmo como um sonho. Mas não precisa de ser só um sonho, dá para se materializar, dá para poder acontecer e há várias formas de o fazer. E Erasmus é uma delas, porque muito mais conhecer sítios ou pessoas, podemos conhecer outras realidades também a nível académico e de aprender aquilo que estás a estudar noutro contexto, ensinado por outras pessoas com outras experiências. É para isso que nós estamos cá hoje a falar, para conhecer um bocadinho. E estás muito bem informado de, ok, isto começa por um sonho, mas com a informação, com a base de, ok, as coisas que te preocupam do processo, das bolsas, dos custos, de tudo isto, pode-te ajudar a tomar a tua decisão e a ser mesmo, olha, é agora, ok. Agora eu vou pensar num sítio, como é que eu vou fazer? Porque já estou informado de todo o processo. E é para isso que nós temos cá hoje o Tiago. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por cá estás. O Tiago trabalha para a Erasmus Mais Educação e Informação. pá, não há a melhor pessoa para nos vir informar sobre isto. Muito obrigado, Tiago, mais uma vez. Olá, boa tarde. É sempre um gosto estar convosco. O Rafael já é um amigo da parte da Agência Erasmus Mais Educação e Informação. É sempre importante estar em todas as plataformas, conseguir chegar aos estudantes. E, portanto, temos sempre esta vontade de participar. e começa por ser um sonho. É verdade, a Agência Erasmus Mais é quem gera o programa Erasmus Mais em Portugal, mas acho que para começarmos a conversar sobre isto temos que saber o que é o programa Erasmus Mais. Muitas vezes associamos a estudar fora, a ter ali um perigo, a encomodar uma bolsa para eu ir para fora, e, de facto, isso não está errado. Agora, o programa é muito mais que isso. Primeira coisa, dizer-vos que o programa dá para todas as idades e todos os níveis de ensino. Hoje, mais focados no ensino superior, na nossa conversa, dizer-vos que o Erasmus permite-vos fazer essa mobilidade, permite com que não percam o tempo de curso, e isto é importante. Quando vão para um país à vossa escolha, no vosso curso, com cadeiras, unidades curriculares que tenham a ver com o vosso percurso, não perdem tempo de estudo, têm todas as oportunidades para fazer as unidades curriculares, e quando saem daqui, já sabem que se tiverem aproveitamento, portanto, se fizerem as cadeiras, quando voltam, já não vos recusam o reconhecimento dessas cadeiras. E, portanto, já saem completamente tranquilos. Para isto tudo ser possível, há um trabalho de preparação. Antes de irmos falar um bocadinho sobre a preparação, quando é que se candidata, ou quanto é que é a bolsa, eu, se calhar, falava-vos do programa em si, e, portanto, a Comissão Europeia decidiu que era importante apoiar os jovens para as áreas do desporto, da juventude, da educação e da formação. Destas quatro áreas, a Comissão Europeia disponibilizou um pacote financeiro muito e prestado, dinheiro, com cerca de 27 mil milhões de euros para os países europeus darem as bolsas e implementarem este programa, e o que eu gostava que vocês refletissem um bocadinho era porquê é que a Comissão Europeia investiu 27 mil milhões de euros para isto ser possível? E vamos chegar à conclusão que se fosse só para viajar e fazer umas cadeiras, não era necessário tanto dinheiro. Há uma necessidade grande de, primeiro, sermos cidadãos europeus, tenham noção de quais são os valores europeus, de quais são as prioridades, dos valores em termos de solidariedade, de inclusão, e a Comissão Europeia arranjou esta forma de colocar os jovens em relação com outros jovens, com outras culturas, com outros meios, e essa foi a melhor estratégia para que as pessoas possam ter mais tolerância, serem menos radicais, terem mais literacia, mais informação. Portanto, a forma que a Comissão Europeia arranjou para conseguir que nós estejamos menos contra a mudança é expor-nos a essa mudança. E foi isso que fizeram. E, portanto, é natural que hoje quem faz Erasmus, para que está em outro país, consiga ter a visão sobre aquele país, empatia com as pessoas que estão nesse país, e uma coisa muito gira que acontece é que, quando vamos em mobilidade para outro país, normalmente há mais estudantes que vêm de outros países também. E, portanto, cria-se ali um ambiente internacional para, no fundo, nos alargar horizontes, ok? É para percebermos que o mundo, são muito mais coisas do que chegar às 5, à vossa universidade, ao Politécnico, estudar, ir para casa, dormir, e no dia a seguir, trabalhar, estudar, dormir. Ali obrigam-vos a fazer coisas diferentes. É como aquela expressão do o mundo não é isto, o mundo é muitas cenas. Não é aquele meme que a malta a gente já viu. É verdade, nós praticamos isso com muito afinco. Mas, sim, isso de facto é uma das coisas que hoje em dia a Europa assume como prioridade. E vocês percebem o porquê. Hoje é muito comum verem notícias online a todo minuto, que muitas vezes podem não ser verdadeiras. Hoje é muito comum haver sentimentos radicais quanto às pessoas que estão, neste caso, a migrar ou a migrar. E, portanto, isto obriga-vos a conhecer o mundo e a dar-vos ferramentas para terem uma opinião. No fundo é só isso. Só. E isso é muito, só entre aspas, não é? E é sem dúvida muito importante. E, mais uma vez, é para isso que cá estamos, para a malta se conseguir informar de tudo isso, dessa oportunidade. E obrigado por essa introdução também que dá para perceber, obviamente, a malta, o contexto, o porquê das coisas, não é? Nunca é do céu, não é? Não se lembra de gastar dinheiro assim, não é? Como há um de imaginar, nunca é assim do céu. Mas estávamos a falar da questão que dá para todos, e uma das questões que a malta costuma ter, é que dá para dar para todas as fases. Primeiro, nós, na live, por exemplo, da universidade, falávamos disso e eu prometi, como tu falaste da cena de, inclusive até quando tivemos de uma idade mais avançada, digamos, e eu disse que prometi que ia fazer, que não tinha feito, que era um dos meus arrependimentos, e que mais tarde iria de andarilho todo maluco fazer Erasmus. Mas para a malta que nos está a ouvir que, possivelmente, nos estará bem nessa idade, estava um bocadinho antes. Então, para esclarecer perfeitamente a malta, dá para fazer, não interessa se ela se saturou o mestrado, até antes, obviamente, mas neste caso mais específico, se durou o mestrado a doutoramento, a malta está à vontade para poder fazer Erasmus. Erasmus, a questão é, quanto tempo, afinal, é que se dá para fazer nestes espaços, nestes três ciclos, depois quantos tempos é que dá para fazer aqui? Que a malta tem-me as dúvidas, mas quantos meses, anos, como é que isso funciona? Por acaso, há um mito de que só podemos ir uma vez, e são seis meses, e acaba o semestre e voltamos. E isso não é assim. Portanto, a regra mais fácil para decorar isto é, vocês podem fazer até 12 meses de Erasmus por cada ciclo de estudos. Isto é, 12 meses é licenciatura, 12 meses é mestrado e 12 meses no doutoramento. Este é o tempo que vocês têm para jogar, conforme acham que é mais interessante para o vosso percurso. Depois, no limite, conseguem ter três anos de Erasmus ao longo da vossa formação académica. Com isto, é possível conjugar os meses por semestre, naturalmente, mas quando estamos a falar de ir um semestre para um país, estamos a falar, se calhar, de quatro, cinco meses de aulas, não são seis. E, portanto, vocês, daqueles tais 12 meses, gastam cinco. Nada vos impede de ir de Erasmus outra vez. No mesmo ciclo de estudos. E, portanto, há pessoas que ficam um ano, há pessoas que ficam seis meses num país, seis meses noutra, e há pessoas ainda, e isto é uma das coisas que eu queria falar convosco, quando acabam a licenciatura, têm 12 meses, estes tais 12 meses, após terminarem a licenciatura, para poderem fazer um estágio. E, portanto, se acabam o vosso curso e dizem, bem, eu ainda tenho vontade de experimentar o programa de Erasmus, o processo é simples, é igualzinho a como se fossem fazer uma parte do vosso curso, e, juntamente com quem vos está a avaliar a candidatura, aquilo que vocês dizem é que querem ir de estágio, procuram a empresa para a qual querem ir, e recebem uma bolsa para decidirem fazer esse estágio, independentemente se depois a organização que vos recebe, dá-vos algum complemento, algum ordenado, alguma ajuda, e isso depois é um mérito vosso. Mas a bolsa que garante que podem ir, tem a segurada. Portanto, isto também é uma das vertentes, é que podem fazer um estágio. E muitos usam isso como oportunidade para começar a trabalhar nestas empresas lá de fora. Sim, isso é um excelente ponto que também, por acaso, tinha aqui para te questionar, que acho que é um ponto excelente que nós falávamos também no live tudo sobre a unicidade, que é, do que eu tenho sentido, a malta não sabia muito que isso era uma possibilidade, a questão de juntar o Erasmus com um estágio, e acho que é excelente também haver essa oportunidade de interligar esta viagem cultural, também, digamos, de alguma forma, e pessoal à parte também do trabalho, não só académica, mas também do trabalho, acho que é super interessante. E tocaste aí num ponto ainda agora, que era a questão da altura em que fazer, e de deixar as cadeiras para trás, e não sei o quê, e antes de irmos ao processo de candidatura, que é sempre importante para a malta, que é, há uma coisa que circula muito, pode ser mito, pode não ser, que é, por amor de Deus, não façam Erasmus no último ano de curso, porque depois deixam as cadeiras, depois não acabam o curso, depois não sei o quê. Pá, o que é que se passa aqui, Tiago? Eu sei, e reconheço, e pronto, como todos fui estudante, e também participei nesses processos de discussão. Há uma parte grande que é mito, que é, eu fui de Erasmus e quando voltei, não tive acreditações. E essa parte é mito, porque quando saem, devem sair com um termo assinado, com um contrato que vos diz o que é que vão fazer e que acreditações têm. E depois de um contrato assinado, desde que façam as cadeiras, ninguém vos vai dizer o contrário. Portanto, essa é a parte que é mito. A parte que pode ser verdade, é ver com o negociar com os professores que cadeiras vossas é que correspondem às cadeiras que vão fazer lá fora. E, portanto, quando saem no limite, o vosso professor diz-vos esta cadeira não tem acreditação. E vocês aí deixam de ter a possibilidade de a ir fazer em Erasmus. Portanto, a parte que é difícil, ou poderá ser difícil, conseguir que os professores todos vos deixem fazer essas acreditações em Erasmus, pode acontecer. Também por experiência vos digo, os professores hoje em dia têm muita sensibilidade para isto, até porque muitos deles fizeram Erasmus. Estamos a chegar a uma altura da nossa vida em que a maior parte dos nossos professores fizeram Erasmus e, portanto, têm essa sensibilidade, têm a importância de fazer Erasmus. E, portanto, nós, enquanto agência, nunca vimos um professor a pôr algum tipo de entrada. Como estudante, acredito que possa ser difícil às vezes conjugar ou porque o professor diz que o programa não é igual, é um dos argumentos mais usados, o número de créditos é diferente, aquilo que vocês vão lá fazer tem menos trabalho do que aqui, que querem acabar este curso, esta cadeira é essencial, têm que fazê-lo em Portugal. Pronto. Isto tudo pode ser trabalhado com os professores e, muitas vezes, tem a ver com a instituição também que escolhe ir. Porque, se terem de gestão, irem para uma instituição de artes, pode ser muito difícil terem acreditações. Portanto, convém perceber, não digo que esteja correto, e isso dava para outro formato de programa, outra discussão, se vão para lá fazer exatamente o mesmo que deviam fazer em Portugal, se vale a pena ir. Pronto. Isto é outra discussão. No dia de hoje, é importante focarem-se. Eu quero ir no segundo semestre do segundo ano, tenho estas cadeiras, o que é que lá fora é mais parecido com aquilo que eu deveria aprender? Daí, consultar os vossos professores e depois podem ter nomes diferentes. Pode ser o coordenador Erasmus, pode ser diretor de curso, pode ser o diretor de área. E isso depende muito de universidade para universidade, ou de politécnico para politécnico. Mas quando conseguirem, conjunto com o vosso diretor de curso, por exemplo, estabelecer quais são as unidades curriculares que vão lá fazer, a partir daí, está garantido. Portanto, a parte do voltei e não tive aproveitamento, só há uma razão para isso. Aliás, vá, vou ser justo. Duas razões. Ou de facto aconteceu algum problema, e isso pode condicionar a vida do estudante, ou então o estudante andou noutra disponibilidade que não foi exaluzida. Também acontece. Também acontece. Acontece cá. Acontece cá, porque não é preciso ir para fora para isso acontecer, não é? Na verdade, todos nós sabemos. E não digo que seja tempo perdido. Não acho que é. O foco é outro. Foi para lá. Fazer uma visita ao país, uma parte cultural, uma parte recreativa. Vamos só dar esta nota sobre os estilos de vida em Erasmo. Se forem de Erasmo e não tiverem aproveitamento nenhum, devolvem a bolsa. E olhem que isto é um problema, porque ir só para a parte, que também é importante, cultural, vamos lhe chamar assim, quando regressam a devolver a bolsa podem-vos colocar numa situação delicada, porque podem não ter. Ninguém é obrigado a ter 4, 5 mil euros para devolver. E portanto, por favor, meçam bem o que é que querem fazer. E se já agora tem alguma cena, alguma norma do tipo do mínimo de cadeiras que têm que fazer a uma porcentagem, é definido na instituição? Há uma porcentagem e depois os gabinetes de relações internacionais é quem vos vai ajudar a decidir. mas há uma porcentagem e peço-vos que se informem quando forem assinar os vossos regulamentos, os vossos Learning Agreement, que é assim que nós chamamos. Na verdade, aquilo é um acordo de aprendizagem. Nós dizemos muita coisa em inglês, mas aquilo é um acordo de aprendizagem. O que é que eu vou lá fazer? E o que é que me vão reconhecer? E aí sim, acho que devem perguntar. Eu optava pela segunda hipótese, que é, eu nem queria saber, eu ia lá fazer cadeiras. Claro. Tenho um número mínimo de facto, acho que se não tiverem aproveitamento nenhum é que devolva, mas uma pessoa que vai fazer 5, 6 cadeiras e que tem o azar de fazer 2 ou 3, não tem um grande problema. Aquilo que for lá fazer 5 ou 6 e não fizer nenhum, é isso sim, tem que devolver. Portanto, e para isto, para saber todo este processo e para se deparar, ok, como é que eu tenho que fazer? Quem é que me pode ajudar? O que é que eu tenho que assinar? Então, quando disseste, há sempre um gabinete, uma pessoa responsável daquele curso ou naquela instituição que me pode guiar e pode ajudar, não é? Isto não é um trabalho 100% autónomo. Não, e ainda bem que não é, porque facilita muito, às vezes, porque a informação não está disponível, não é fácil acesso. Portanto, há sempre alguém para vos ajudar. Ponto de vista do estudante, o que é que é importante reter? Quando se candidatam para ir a Erasmus, é sempre para o ano a seguir, ok? Para haver um processo de avaliação destas tais cadeiras que vão fazer lá fora, para terem tempo para isto tudo e para, no ano seguinte, irem então, viagem, percurso académico e poderem voltar tranquilos. Portanto, candidatam-se no primeiro ano para ir no segundo, no segundo ano para ir no terceiro, e no terceiro ano o processo é igual, candidatam-se para fazerem um estágio após o término da licenciatura, ok? Ou de mestrado. Portanto, no fim do ciclo de estudo. Portanto, é assim que posiciona os timings. Vão perceber que os timings anuais entre janeiro e fevereiro começam as candidaturas para haver este processo de avaliação, mais ou menos para no início do ano, no fim do ano letivo estarem com tudo tratado, para quando começar o novo ano poderem estar confiantes para onde é que vão e fazer o quê. Portanto, diria que esta é a altura fulcral, agora começam a receber nos vossos e-mails institucionais dizer as candidaturas estão abertas de dia tal e de dia tal. Outra coisa que eu vos quero clarificar, a agência Erasmus+, educação e informação, é a agência de pesquisa que gera esta parte do programa. Portanto, a relação que têm é com as instituições. As instituições de ensino superior dizem o que é que pretendem, como é que vão fazer e o que é que querem fazer, já estão previamente acreditadas e depois recebem esse valor para vos poder proporcionar este tal bolso e este tal percurso. As instituições têm a sua autonomia e isto é o quê? De acordo com as regras que a Comissão Europeia dá, as instituições têm espaço para definir coisas como a data da candidatura. Não foge muito a estes meses que vos disse, mas, por exemplo, não é estranho que uma universidade tenha as candidaturas em janeiro e que outra possa ter em fevereiro. Ok? Portanto, daí a importância de verem o vosso e-mail institucional e de estarem atentos. Depois de receberem este e-mail institucional por curso normal, fazem a vossa candidatura, um promoário, uma coisa muito simples para ficarem com esta ligação ao Gabinete de Relações Internacionais e daí dizem logo onde é que gostariam de ir. Como é que isto se escolhe? Ou de cedo têm uma escolha fixa e sabem que querem ir para um certo país e para uma certa instituição. Todas as instituições já têm parcerias feitas e, portanto, aqui, tendo a vossa ideia, consultam a lista de parcerias que existe normalmente nos sites das universidades ou politécnicos. Verificam. Onde eu quero ir está na lista? Brutal. Importância facilmente. O Gabinete de Relações Internacionais vai ajudar e trata. Não está. Vou escrever um e-mail para o Gabinete de Relações Internacionais a dizer que quero ir para aqui e o Gabinete de Relações Internacionais sempre ajudou a que fizessem-se contato, é possível ir, estabelecem a parceria e depois daí podem ir. Ok? Portanto, não desanimem-se não virem lá exatamente à universidade que vocês querem ou ao politécnico. Pode ser este contacto feito e a candidatura naturalmente que entra normal. Depois... Mas só para esclarecer a moto, todas as instituições têm de alguma forma... Existe essa possibilidade em todas as instituições de fazer arásbios, não há tipo só algumas é que têm? Todas têm. E portanto, em Portugal aquela acreditação que vos falei é feita à agência para garantir a qualidade e não há nenhuma que não têm. Para fora, todas podem receber. Agora, podem é não ter uma parceria já feita com a vossa instituição, porque como devem imaginar, é o mundo. Há instituições de todo o mundo, de todas as áreas e portanto, a própria instituição estrategicamente com os países que têm mais relação com as áreas que quer é que faz estas parcerias. Se vocês tiverem uma proposta que queiram ver formada esta parceria, façam-na logo, o mais rápido possível para poderem ir para esse destino. E digo-vos isto porque já aconteceu. Ok? Já aconteceu um instante. Eu queria mesmo ir para esta instituição e o gabinete ajudar. Um pequeno parênteses. Já me ouviram falar duas ou três vezes no gabinete de relações internacionais. Tem medos todas as universidades, todos os politécnicos têm gabinete de relações internacionais, gabinetes de mobilidade académica e relações internacionais, gabinetes de cooperação externa. Portanto, o nome pode variar, mas aquele objetivo está sempre alicerçado num gabinete. Ok? Que é o gabinete que vos vai dizer as datas são estas. É. Depois, algumas instituições não têm os tais gabinetes, têm departamentos. Porque a própria orgânica diz que em vez de termos cinco pessoas para ter um gabinete, vamos ter três e vai ser um departamento. Depois tem a ver com a organização interna. Mas o fim é o mesmo. Portanto, vão receber sempre um e-mail com as datas, os critérios e daí fazem o preenchimento, a escolha do país e instituição, entregam as candidaturas e este gabinete ou departamento vai-vos ajudar. Vai entrar em contato convosco? Vai dizer que foram aceitos? Depois de estarem aceitos, começam o processo das acreditações, começam a falar com os diretores de curso e com os coordenadores para garantir que aquelas disciplinas têm acreditação, recebem um ok final e depois começa a jornada. Aí é que começa a ser. E é que começa a... Começa a rolar a bola. Aí é que começa a rolar a bola. Antes de passarmos... Antes de passarmos à questão dos custos, bolsas, etc. Outra dúvida que a malta muitas vezes tem é a questão de... Ok, e falaste em União Europeia, mas dá para fazer Erasmus fora da União Europeia? Dá. Isto é outro mito. Nós muitas vezes ouvimos e eu percebo o porquê do mito. É natural pensar que é um programa da União Europeia e, portanto, é para nós. Coisa boa, a União Europeia, que este efeito que temos entre trabalharmos juntos, conhecemos outras realidades, alguma tolerância que nos é exigida durante o percurso de Erasmus, também resulta na relação que a Europa tem com o mundo. E, portanto, naturalmente que as culturas são diferentes. estamos numa fase em que já nos assumem como cidadãos europeus e, portanto, a Europa quer ter relações com o resto. E isso permite que exista verba do programa Erasmus que pode ser aplicada diretamente em bolsas para irem para países terceiros. É como nós chamamos, falta fora daqui. Com isto, esta bolsa faria também, às vezes, é um bocadinho mais do que a de cá, mas o que é que acontece? São muito menos bolsas do que as que são dadas para dentro da Europa. A verba que é dada... Isto depois... Atenção, eu estou a simplificar isto ao máximo, porque depende do projeto, depende da ação-chave, daqueles termos todos que, pronto, quem trabalha no Erasmus tem que lidar. Mas, para mim, estudante, o que me interessa é saber que eu posso propor ir para fora da Europa. E, se eu quiser fazer a minha mobilidade lá, é isso que eu devo propor. regra geral, se o gabinete nos informar, olha, mas não vai ser possível porque se queres ir para aí não temos bolsa, pois podem ter duas opções. Ou vão na mesma e não têm bolsa, e há quem faça isso, dizem, eu quero mesmo ir para ali e acabou. Como a vida, no geral, nos ensina que nem sempre há dinheiro para isso, o próprio gabinete ajuda-vos a ter uma alternativa. Olha, mas se querias isto, aqui neste país também há esta instituição, aqui conseguimos ter bolsa, aqui conseguimos que tu também tenhas a experiência desta forma e, portanto, devem manter este contacto para não desistirem da ideia de fazer mobilidade. Ok? Claro. Regra geral, é possível e sim aquelas conversas muito estranhas que ouvem de dia, mas fez Erasmus em Nova Iorque. Sim, é possível, vejo. Dia, mas fez Erasmus no Rio de Janeiro. Sim, estes dois casos eu lembro-me de cor do ano passado que aconteceu. Portanto, sim, fez. Isto acontece, ok? Yeah, e olha, já agora para acrescentar à malta que acho que é também essa questão da experiência em si, temos a falar do processo e não sei o quê, mas da experiência em si também é muito importante e eu tenho aqui dois para informar a malta que está aqui no canal, onde estiverem a ouvir nas plataformas também, tenho aqui testemunhos de, não um, não dois, não três, não quatro, sete testemunhos de Erasmus em sete países diferentes. Numa conversa, um tive quatro, não tive três, portanto, em sete países diferentes. Portanto, é só vos checarem aqui também no canal, eu vou deixar aí na descrição do vídeo do YouTube, é mais fácil também para a malta, para a malta, se quiser, e ver. Agora, e de solo a malta money, não é? Não é? Como se não estávamos a falar, chega ao final e isto tudo tem custos. Portanto, agora a questão é, vamos logo tirar uma da frente e mais um possível mito, desinformação, cenas, o que for. A bolsa, eles não nos vão pagar tudo para a gente ir passear, não é? Isto não é chegar aqui, pedir dinheiro, isto não é o show me da money que ligas e gastas um euro e está tudo teu. Verdade, é verdade. Era bom que fosse, tínhamos todo o gosto e digo-vos uma coisa, a agência serve para isto, para implementar o programa, para distribuir o dinheiro com critério, qualidade, mas nós, quanto mais apoiarmos, melhor é a nossa missão. Portanto, gostávamos muito de fosse tal e qual como disseste. Coisas que são importantes para saber. Portanto, vai, vai com uma bolsa e o programa Erasmus e a Comissão Europeia, como vos disse há pouco, definem regras gerais para implementar. Portanto, a bolsa Erasmus não tem a ver se vocês são ricos, pobres, mais ou menos capazes, não tem nada a ver com isso. A bolsa é-vos dada consoante a disponibilidade de dinheiro que existe e é considerada como um incentivo. É um incentivo para vocês fazerem mobilidade, ok? Isto, estamos a falar, se calhar, entre 300 e 400 euros por mês, varia, a bolsa varia consoante um grupo de países, existem três, e depois, estes grupos de países estão organizados pelo custo de vida. Portanto, país onde o custo de vida é mais caro, a bolsa é melhor, país onde o custo de vida é equivalente, a bolsa há de ser um valor mediano, país onde o custo de vida é menor do que aqui, a bolsa é mais baixa, naturalmente, que é ajustada à realidade e numa tentativa de ser o mais justo para todos os estudantes que fazemos. Dito isto, quando vão escolher o vosso país, automaticamente conseguem perceber qual é a bolsa que vão ter. Há um recurso que vocês podem utilizar, portanto, a bolsa de iras-nos é um incentivo, não tem a ver com a dificuldade financeira, a Comissão Europeia, em paralelo, tem prioridades para o programa, para os valores europeus, para tudo. E uma dessas prioridades é a inclusão, que vos dá um caso de dificuldade económica, estamos a falar no top-up, não dizemos top-up, que é um recurso de bolsa de 100, 150 euros para vos ajudar. Mensais. Com isto, vocês dizem, e dizem muito bem, mas se eu tiver dificuldades económicas isso não me chega. Portanto, eu recebo 300 ou 400 euros, mais 100 euros, vou para lá só para arranjar um quarto é impossível. Eu vou-vos dizer, tem toda a razão. Como é que isto se resolve? Aquilo que é pensado no nosso sistema português é que quem tem dificuldades económicas candidata-se à bolsa da Direção-Geral do Ensino Superior. Tenho a certeza que já falaram disto num episódio vosso, mas traduzindo, candidatam-se ao vosso curso, fazem a candidatura à bolsa, dependendo do rendimento do vosso agregado familiar, é-vos atribuída uma bolsa de estudo. Essa é a bolsa dedicada às pessoas que podem ter menos capacidade económica. A juntar a essa bolsa, quem faz Erasmus ainda recebe mais um reforço da DGES. Esta tal Direção-Geral do Ensino Superior é mais de 100 a 150 euros por mês. Ok? Depois disto, recebe a bolsa de Erasmus e a tal top-up que vos falei. Portanto, se formos ao caso extremo de um estudante que vá de Erasmus e não tenha capacidade económica, o valor que ele recebe é muito diferente de um estudante que não tem essa necessidade. E pronto, foi a forma que se encontrou para que todos pudessem ter acesso à oportunidade. Portanto, quem tem dificuldades económicas à partida já recebe a bolsa da DGES, um reforço por ir de Erasmus, a bolsa da agência Erasmus+, e um reforço também por ter dificuldades económicas. Quem não tem esta necessidade, e ainda bem que não a tem, recebe a bolsa Erasmus e pronto, e faz o seu percurso. Foi a forma que se conseguiu para garantir que o programa de fato é justo. Não estávamos a dar dinheiro a quem não precisava e que não estávamos a tirar a possibilidade de ir de Erasmus a quem efetivamente precisava. E tem resultado francamente bem. Sim, dá para perceber, ou seja, existe o incentivo para ir de Erasmus, existe, não discrimina quem tem ou não tem dificuldades, mas ajuda quem realmente as tem. Acho que, de uma certa forma, dá para perceber que efetivamente é justo. Nós falamos do processo em si de candidatura, da bolsa, e há várias organizações que vos podem ajudar. Uma delas, e nós acabamos por falar nesta organização porque é reconhecida pela Comissão Europeia, pela implementação que tem, trabalhamos com eles, é Erasmus Student Network, acho que já participou também no episódio vosso, mas nós acabamos por ter uma forte ligação com eles por dois motivos. É a nossa forma de ouvir os estudantes de forma um bocadinho mais organizada, do que é que eles sentem, pensam, o que é que eles passam, e depois porque têm uma implementação europeia. Aliás, às vezes até fora da Europa, portanto, eles têm secções em todos os países e depois nas cidades específicas. Digo-vos isto porquê? Não porque seja sócio da S&N, porque tenha vontade que a S&N crê, não tem nada a ver, são nossos parceiros, mas ajudam muitas vezes em coisas práticas, como arranjar um quarto nesses países distintos, como tirar o passo social para se poderem movimentar nas cidades, e há uma dimensão que para nós tem muita importância que é combater aqui o isolamento social. E isso acaba por também ter uma preocupação nossa. Não se sentirem sozinhos, saúde mental, terem esta capacidade, as próprias instituições, muitas delas têm gabinetes de apoio à saúde mental para se um dia acharem que querem falar com alguém e não sabem quem, portanto, podem sempre procurar um departamento para isso, mas esta vertente acabamos por entender que é importantíssimo. As dificuldades de cada transporte e o sentirem-se sozinhos. E, portanto, também fazemos a nossa parte para que isso não aconteça. Claro, tem aquela... Não, não, é super importante, tem logo uma cara que já falaram antes é familiar ou que alguém que já passou por isso, é sempre o testemunho, não é? Aquela pessoa sempre o testemunho, alguém que passou por isso, que é muito importante para nós criarmos aquela empatia que nos cansar um bocadinho mais, ok, aquela pessoa é uma pessoa como eu e já passou por isso e conseguiu e agora está-me a dizer olha, não vais por aqui que há uma parede vais bater nesta parede, vai pelo outro lado. Acho que é... Isso é sempre muito importante. Há ocade, antes de começar em off, tinhas falado que havia umas certas mudanças. É verdade, é verdade, o programa mudou um bocadinho. Isto pode-vos ajudar a compreender um bocadinho melhor a bolsa que vão receber. O programa, como vocês sabem, ou vão ficar a saber, dura de acordo com os fundos comunitários e, portanto, este programa é de 21, 2021 a 2027. Independentemente disso, durante os anos em que há programa Erasmus a funcionar, vão sendo adaptadas as bolsas, a forma de atribuir, consoante a realidade, os desafios e, portanto, agora uma das alterações tem a ver com o pagamento das viagens, antes era-vos dada a bolsa e depois vocês organizavam-se da vossa parte. E agora, as recentes alterações dizem que podemos ter a possibilidade de pagar as viagens consoante os trajetos, consoante as bandas, as distâncias, bandas na nossa linguagem de distâncias no normal, mas também dizer-vos que em suma, a alteração que me interessa explicar-vos não é que vão ter uma bolsa mais a viagem paga. O que me interessa explicar-vos é que quando se candidatam e a bolsa vos é atribuída, vocês podem ter mais tranquilidade quando estão a marcar as viagens, quando estão a planear o vosso percurso, porque o programa tem vindo a ser alterado para vos dar mais condições. Ok? Nós, as instituições de ensino superior, a Agência Nacional de Erasmus Mais, Educação e Formação, claro, não está fora da realidade. E, portanto, sabemos que as coisas, os quartos, os transportes, isto tudo são coisas essenciais para os estudantes cada vez mais difíceis. Queremos vos dizer que a Comissão Europeia tem feito esse esforço, nós também, e as instituições, por consequência, também o têm feito. Vai-vos ajudar a ter um Erasmus mais tranquilo, a não estarem a ver o voo com 10 escalas que custa 50 euros. Ok? Podem, de facto, ter uma viagem normal. Mas isto, como vos digo, o Gabinete de Relações Internacionais é quem vos vai ajudar com este processo. Até com os detalhes de mas eu queria ir nesta semana. Posso ir ou tenho que ir só quando começo as aulas? Não. Eles sabem vos dizer como é que devem, quando é que devem, quanto tempo é que precisam para arranjar quarto. Estas coisas todas, felizmente, as instituições de ensino superior são muito capacitadas para o fazer. Por algum motivo, alguma coisa corre menos bem. Estamos cá para ajudar a agência Erasmus porque eles realizam o programa juntamente com a SN, com as organizações que representam Erasmus e façam-nos chegar as vossas dúvidas porque às vezes têm muito a ver com o desconhecido. Esta ideia, esta oportunidade dos estágios, uma oportunidade brutal para qualquer estudante e muitas vezes é só desconhecida. Eles vão fazer mobilidade no curso e não sabiam sequer que era possível. Portanto, não há dúvidas parvas, também é uma coisa que nós passamos muito. Não há dúvidas parvas. Há muita gente que às vezes deixa de fazer Erasmus e tem vergonha de perguntar. Esqueçam isso. Perguntem à vossa vontade. E pronto, sim, estas são as alterações. Estão mais capacitados para as viagens. A volta vai se manter nestes valores, mas tem outro tipo de apoio e outros recursos para garantir que não vão ficar em Portugal porque não têm dinheiro para aproveitar o Erasmus. Boa. Ainda bem. Ainda bem. É bom saber. E dou essa nota das dúvidas. Podem, obviamente, contactar diretamente às agenciarmos uma educação e informação. Deixem o link na descrição. Ou, se quiserem deixar aí comentários no YouTube e qualquer dúvida em concreto também vou ter com o Tiago sem problema nenhum. Portanto, estejam à vontade para deixarem as dúvidas também nos comentários. Mandar mensagem, seja o que for, estejam completamente à vontade. uma coisa que nós até falámos que falaste na altura quando foi o live sobre unicidade que é por acaso interligada com uma das muitas dúvidas da malta que é a questão da língua. Porque uma coisa eu ir para sei lá para um país que se calhar é natural eles saberem falar por exemplo o inglês e o inglês se calhar a malta fica com a cena mais normalizada e se calhar já está mais à espera. Outra coisa é para um país que a malta não sabe ou se calhar não está tão normalizado o uso do inglês. Portanto, como é que isso tem sido da experiência que tens visto da malta? O inglês é base é preciso saber mais qualquer coisa de outra língua como é que isto está? A experiência geral dar-vos nota vocês quando se candidatam e depois são aceitos diz lá na instituição quando vocês querem ir que língua é que é oficial para as aulas. Ok? Portanto, não se ponham para a universidade em Madrid e achar que vão falar inglês porque se lá disser que é espanhol é espanhol digo-vos isto para vos alertar porque correm o risco de chegar lá e ser espanhol não compreenderem e não fazer uma cadeira e isso é muito chato. Portanto, a primeira atenção quanto à língua é o que é que eu tenho que saber falar no mínimo. Quando vou isso não tem assim aquele peso extremo que muitas vezes damos. O inglês é o mais comum e é isso que devem procurar estar minimamente ok. Não precisam de ser nativos ou fluentes até porque imaginem vão para uma escola ou para uma universidade ou para um técnico espanhol ou italiano pensem que aquela também não é a primeira língua deles e portanto eles vão fazer o melhor possível para se fazer entender e vocês vão entender certamente mas sim há uma ferramenta que depois vai ser apresentada não vale a pena estar agora com grandes detalhes mas dizer-vos mede o nível de inglês de língua seja ela qual for que vocês estão capacitados e que vos ajuda a treinar um bocadinho para se voltarem porque às vezes é vergonha é desconforto e as pessoas nos portugueses regras geral não são assim tão maus em inglês como se possa pensar mas sim a experiência que temos tido em inglês é fundamental se chegarem lá meio da rua e ninguém entender inglês contamos com a vossa boa maneira portuguesa de se desenrascarem mas a verdade é que é muito raro isso não acontece vocês vão estar num ambiente onde vão ter apoio de todo o lado e isto também é bom saberem que não estão sozinhos a instituição que vos envia vai querer saber se vocês estão bem a que vos recebe vai ter um programa preparado para vocês acolhimento aulas tipo de eventos tudo já conscientes que deve ser inglês depois estas tais organizações as associações estudantes as ESN tudo isto vai ter este cuidado de vos acolher há programas gires como o programa Buddy que nos é atribuído logo um estudante lá para vos acolher e depois esse estudante vai falar inglês e vai vos ajudar com tudo portanto vocês na verdade nunca vão ficar numa terriola em Itália onde só se fala italiano e vocês não percebem nada e agora sabem não acontece vocês vão estar devidamente apoiados não pensem que eu não falo muito bem inglês não posso ir de erasmo o intuito é o contrário é vocês poderem ir para voltarem a falar melhor ainda do que eu falo e é bem o mal vai acontecer ah sim é o mal vai acabar por acontecer porque lá está a bom tubo uma pessoa tenta se arrascar e vai melhorando aos poucos isso é sem dúvida na minha experiência tenho visto não foi só comigo mas com todas as malda a minha volta em contato estou também aqui comigo no podcast tem sido muito isso sem dúvida é ao passar por isso como em tudo é ao passar por isso vamos desenvolvendo as nossas skills e a língua inglesa ou qualquer língua é exatamente isso Tiago acho que é isto muito obrigado mais uma vez mesmo acho que deu para esclarecer mesmo e muito bem a malta acho que tirámos da frente muitas barreiras do que poderiam ser iniciais para passar de um sonho a uma realidade esta ideia este sonho lá está de ser de fazer erasmos de conhecer outras culturas outros países outras realidades académicas culturais de trabalho também como vimos portanto acho que é muito importante tirar estas barreiras todas da frente e pronto e mais uma vez muito obrigado por fazer esse trabalho aqui a ajudar a malta nesse sentido sim eu agradeço o convite e já disse que não é uma obrigação nós participamos enquanto agência é verdade isso é parte de trabalho mas eu já me sinto um residente do potente portanto quanto é que me por precisarem está bem obrigado a malta a malta que não saiba o Tiago já esteve aqui tipo quando foi quando era presidente da FNAES quando foi para o testemunho do curso dele com o teu lado da administração já veio cá duas vezes também como de uma agência erarmos mais e agora cá está outra vez portanto o Tiago já faz parte da mobilidade e vem sempre por preciso e acho que têm tido um bom resultado ou seja recebemos mesmo dúvidas ainda ontem recebi uma dúvida sobre o curso de contabilidade vou recebendo dúvidas de Erasmus e portanto quer dizer que de facto não só estão de parabéns pelo trabalho que fazem mas que têm um efeito prático portanto fiquem à vontade para continuar isso e olhem se puderem ajudar alguém ainda bem e se chegarmos a mais pessoas também é um objetivo nosso portanto completamente alinhados muito obrigado Tiago mais uma vez malta que está a ver agora está aqui no meio um vídeo que o YouTube escolheu para vocês ou eu neste caso é o de para vocês viverem testemunhos como eu disse que existem aqui no canal é só clicarem aqui no meio tem testemunhos no canal de malta que fez Erasmus para vocês conhecerem as experiências deles muito obrigado mais uma vez e portem-se bal também é preciso um abraço Tchau